Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... O professor Mauro me elogiou na partida contra o Cruzeiro e me manteve na equipe, então é trabalhar forte, continuar o trabalho e posso fazer uma sequência de jogos aí. É complicado vir de duas derrotas, enfrentar o Tupi nas ruas de fora e conseguimos, não fizemos uma bela partida, mas conseguimos sair com o resultado positivo. A vitória é sempre boa na equipe, todo mundo fica alegre, trabalha a semana feliz, então vamos trabalhar para que podamos conquistar esses líderes.